Fala galera do YouTube, beleza? Carlos PC Game com mais uma gameplay pra vocês, galera. Hoje eu estou trazendo pra vocês aqui, galera. A BIS, né? 125, terminada, galera. É, tá topz das galáxias aí, tá terminadinha. Vou estar mostrando pra vocês aqui os detalhes, os detalhes delas aqui. Peguei uma branca aqui, né, galera? Vou mostrar pra vocês que é como eu mudei aqui. Essa arma aqui, né? Aqui, galera, o Honda tá aqui, ó. Dá pra ver, ó. Que a branca é a que menos parece o Honda, né? Mas eu vou só spawnar uma outra aqui, pra vocês verem. Vou botar aqui perto dela aqui. Galera, ó. Aí, ó. Ó. Ó o Honda aí, ó. Na frente. Então, galera, o que eu mudei aqui? Eu mudei, né? As setas foram atrás, né? Coloquei aqui o mais parecido aqui. O possível que eu pude fazer, que eu fiz. Aqui, ó. Aí, ó. Farol. Coloquei as texturas, tipo da bis mesmo, né? Aí, ó. O farol tá bonito demais. Tá tudo perfeito agora. Tá bonito demais. Aí, ó. Aqui, ó. Coloquei o cano cromado, né? Finalizar bonito. Aqui também cromadinho. Eu olhei as fotos da bis, né? Mudei um pouco a textura aqui do motor, né? Com um pouquinho mais cinza aí. Quase não dá pra perceber, mas ele tá um pouquinho mais cinza aí. Mudei também a textura aqui também do disco, né? Resolvi colocar cromada aí, galera. Aí, ó. Tá vendo? O mais bonito, sim. Mais top assim, né? Beleza? Aí, eu mudei as texturas traseiras aqui também. Ó. Ó, galera. Ó. Textura aqui agora tá topzera das galáxias. Ó. Tá top demais. Aí, ó. Show demais. Aí, eu coloquei uma placa aqui, né, galera? Só pra ter os créditos, né? Editei uma placa bonitinha aí. Ficou top. Gostei demais, né? Agora o resto. Beleza. Aqui, galera. Retrovisor, ó. Ó. Play igualizado. Ó. Bonito demais. O game play tá top, né? Aí, eu peguei a branca. Peguei a vermelha pra mostrar o Ronda pra vocês da frente aqui, né? Que tá funcionando. E peguei a branca. Pra nós continuar fazendo a gameplay aqui, né, galera? Aí, galera. Ó. Ó o retrovisor aí, ó. Ó o retrovisor. Ó que beleza. Perfeito, né? Aí, galera. O velocímetro ficou assim, ó. Tem um velocímetro pequeno embaixo aí, onde marca gasolina. Mas o do meio lá ficou certinho, ó. Como se espalha, tá vendo? Tá acelerando bonito, ó. Aí. Dando um grau bonito aí, ó. Né? Tá bonita, vizinha. Eita! Acabei com tudo aqui. Mas tá bonita, vizinha. Tá top demais. Tá bonita demais. Dá um grau nela aqui. Ela bateu ali. Aí, galera. Tá bonita, né? Tá terminado. Tá top. Tá show demais. Essa vez. Show demais. Aí, ó. Perfeita, né, galera? Então, galera. Já já vou tá liberando pra download. Fiz esse vídeo pra dar uma atualizadinha nela aí, né, galera? Que eu tava fazendo os mods muito com pressa aí, liberando rápido, né? Mas agora, enquanto eu não deixar do jeito que eu quero, eu não vou liberar, entendeu, galera? Mas pode ficar tranquilo que todos os meus mods vão tá liberados pra vocês, beleza? Eu vou liberar pra todos aí. Principalmente aí os inscritos do canal aí. Valeu, galera? Então, vou tá mostrando pra vocês aqui, galera. Mas à noite... Aí, ó. Painel, galera. O que deu pra mim poder fazer acender, eu fiz, ó. Ó. Tá vendo? O do meio, se eu fizer acender, eu não sei a textura que é. Aí, eu some os números, né? Do 0 a 140 ali, some. Entendeu, galera? Mas aí, ó. Ó. Olha que maneiro, ó. Olha que top que ficou, ó. Ficou bem top, né, galera? Tava uma textura vermelha aí, ó. A lanterna tá top demais. E na frente aqui, parol, ó. Parol baixo, parol alto. Top demais. Aí tem a seta aqui, né? Do lado esquerdo, no caso do boneco ali. E do lado direito. Né? E pisca alerta aí, galera. A frente, ó. Tipo a bis nova mesmo. E a traseira, funcional. Tudo funcional, 100%. E show demais. Beleza, galera? Então, vamos tá voltando aqui. Aí, ó. Tá muito show, ó. Tá top. Tá bonito demais, a bisinha. Quem gostou, já vai deixando o like aí, galera. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ó. Acelerando no último a bisoca, né? Aí, ó. Tá bonito demais. Esses... Esses... Retrovisores estão... Playboyzados demais, galera. Ó, é. Top. Tá bonito demais, esse retrovisor. Agora, ó. O painelzinho acertado, acelerando o último aí, ó. Top zero, né? Top demais. É no marca normal, mas tudo bem. Tá no 40, lá em cima, tá no 120. Então, galera. É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Vídeo de hoje, né? A bisinha tá aí. Tá liberada. Tá liberada, não. Já, já vai tá liberado. Vou fazer um vídeo aí, liberando ela aí. Entendeu? Passa pro parceiro Léo K. Fazer um vídeo lá, pros meus parceiros aí. E tamo junto. Valeu, galera. Então, esse é o mod da bisoca. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui.